Olá, eu sou a Vitória, esse é o Henrique e nós somos do Pagar.me e vamos explicar sobre e-mail de pagamento online. No mundo físico, quando você realizar uma compra, você utiliza a maquininha, certo? No mundo online, existem algumas soluções para essa maquininha, como o intermediador de pagamento, conhecido também como facilitador ou subadquirente. Ele é uma solução completa e fácil de utilizar, porém ele não consegue mandar uma transação totalmente transparente para o banco. E quanto menos informação o banco tem, menor a chance de ele aprovar. Por isso que hoje a taxa de conversão dos intermediadores presentes no mercado varia entre 50% a 60%. Para subir esse problema, surgiu o gateway de pagamento, que consegue mandar uma transação totalmente transparente para o banco, com uma taxa de conversão de quase 80%. Mas junto com ele, você tem que contratar uma operadora de cartão, um antifraude, um conciliador e uma carteira de boleto, tornando o sistema muito complexo para se gestoriar. Já o PSP, é o Payment Service Provider, é uma solução diferente, muito utilizada nos Estados Unidos, mas ainda uma novidade aqui no Brasil. Ela reúne o melhor do gateway e o melhor do intermediador, ou seja, é uma solução muito simples de ser utilizada, só que consegue ter uma conversão, uma aprovação de pedidos ainda maior que a do gateway, porque ela tem uma proximidade maior das processadoras de cartão. Além disso, você tem uma flexibilidade muito maior na gestão dos seus prazos de recebimento e além de ter uma gestão dos seus recebíveis, das suas transações, dos seus clientes, também muito mais apurada, muito mais completa. Taxa de conversão no meio de pagamento Taxa de conversão no meio de pagamento se refere ao número de pedidos aprovados versus o número de pedidos negados. Para aumentar essa taxa de conversão, o ideal é você contratar um meio de pagamento que consiga mandar uma transação totalmente transparente para o banco e que consiga também oferecer uma melhor experiência de compra para o seu cliente final, com o checkout transparente e interativo, como um PSP e um Gateway. Quando você realiza uma venda parcelada via cartão de crédito no mundo físico, é natural que você receba esse valor em 30, 60, 90 dias. Quando você está falando do mundo online e você recebe antes desse período, você na realidade está fazendo uma antecipação dos seus recebíveis. E aí, ou você, logista, ou o seu consumidor vão pagar uma taxa de juros ou uma taxa de desconto referente a essa antecipação. O ideal é que o logista tenha controle dessa antecipação e escolha se quer ou não ter esse custo financeiro. Isso garante uma margem de contribuição por produto muito maior e implica em uma margem de lucro para o logista, para o e-commerce, que sofre tanto com margens baixas, também muito maior. Quando você estiver escolhendo o seu meio de pagamento, é importante você ter consciência que você está escolhendo um sócio para o seu negócio. Então, é muito relevante você olhar com bastante carinho, ter bastante atenção quais são os clientes desse meio de pagamento, conversar com esses clientes para saber como tem sido a experiência, como funciona o relacionamento com o meio de pagamento e saber exatamente o que esse fornecedor faz dentro da cadeia de meio de pagamento para você ter o máximo de transparência na sua antecipação de recebíveis, no controle da sua conversão e extrair o máximo para conseguir faturar ainda mais e ter uma margem de lucro ainda melhor. Esperamos que nossas dicas tenham ajudado. Obrigada!